Ore como Jesus e tenha as suas preces atendidas. A pergunta é se a gente está disposto a orar como Jesus orou. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, também deixe comentários, deixe o seu like, tudo isso ajuda esse vídeo a chegar mais longe e também você vai ficar por dentro do que acontece nesse canal, que tem vídeos de Bíblia, de teologia, todos os dias. E hoje não é exceção. A gente continua a nossa jornada lendo a Bíblia 365. Sim, todos os dias eu faço um devocional com ela e recomendo que você adquira o seu exemplar porque vai ajudar muito na sua leitura diária do texto bíblico. Essa Bíblia, ela sugere diversos textos para leitura para cada dia do ano. Se você faz a leitura que ela sugere cada dia certinho, chega no final do ano, você terá lido a Bíblia inteirinha. Então, por isso que ela chama Bíblia 365. Esse é o mote. E para ajudar, todos os dias eu faço um pequeno estudo a partir de um dos trechos que ela sugeriu. O trecho de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 59, versículo 60. E a gente vai ler o primeiro versículo do capítulo 8. Então, 59 e 60, finzinho do capítulo 7, capítulo 8, versículo 1. Enquanto atiravam as pedras, Estevam orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevam orou. E orou como mestre. Orou como Jesus. A beira da morte. Como Jesus. Assassinado. Como Jesus. Executado. Julgado. Como Jesus. Um bom imitador de Jesus. Como foi Estevam. Ora. Como Jesus orou. Aqui nós estamos em Atos. Atos dos Apóstolos. Livro escrito por Lucas, o evangelista. Como Lucas, no seu evangelho, descreve a oração de Jesus nesse momento. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz. Pai, em tuas mãos. Entrego o meu espírito. Então Estevam, o discípulo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e gritou. Senhor, não nos culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Repetindo, nas suas próprias palavras, aquilo que Lucas relatara sobre o Mestre, sobre Jesus. Capítulos antes, quando a gente pensa que Lucas e Atos são dois volumes de uma mesma obra. Lucas 23, versículo 35. Ou melhor, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Senhor, não nos culpes por este pecado. Estevam, ora como Cristo orou, como Jesus orou. Ore como Jesus. E tenha as suas preces atendidas. E tenha as suas preces atendidas. A pergunta é, somos imitadores de Jesus até que ponto? Até onde? Até onde vai a nossa fidelidade? Tem uma canção brasileira que diz Passa, Estevam, mas não passa em vão. Fica a inspiração. Passa, Estevam, mas não foi em vão. Imitador de Cristo. Imitador de Cristo. Até o momento da morte. Então ele ora. Senhor, não nos culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevam. Saulo estava ali. Nome judaico, Saulo, Shaul, Saúl. Saulo da tribo de Benjamim, tal qual Saúl fora da tribo de Benjamim. Para gentios, nós o conhecemos. Pelo nome que lhe é mais famoso. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estava ali. E consentiu, autorizou, concordou inteiramente. Com a morte de Estevam. Estevam havia orado. Senhor, não os culpes por este pecado. Deus perdoa Saulo. Deus perdoa Paulo. Jesus perdoa Paulo. Que se torna então um imitador de Cristo a ponto de dizer sejam vocês meus imitadores como eu sou de Cristo. A oração desse imitador Estevam é atendida na restauração do perseguidor Saulo no redimido imitador de Jesus Cristo que nos legou não apenas quase metade do Novo Testamento mas também o ministério do evangelho aos gentios como é a maioria desses que me assistem como eu sou também um gentio. A prece de Estevam é atendida um imitador de Cristo. Ore como Jesus orou tenha sua prece atendida talvez isso mostre para nós que orar como Jesus orou é muito mais uma questão de transformar os nossos desejos que então darão forma a nossa oração do que ter os nossos desejos atendidos. Orar como Jesus orou não é repetir uma fórmula. Orar como Jesus orou não é simplesmente reproduzir uma série de itens uma receitinha de bolo. Orar como Jesus orou é passar pelo exame e pelo exercício de olhar para os nossos desejos e transformá-los à luz de quem Cristo é e então passar a desejar aquilo que Cristo deseja e orar o que ele orou. Perdoa-os eles não sabem o que fazem Senhor não os culpes por esse pecado. Estevam oração atendida e a sua oração agora faz parte da história da história da evangelização de todo o planeta ao longo dos séculos e dos séculos e já são dois milênios da sua prece sendo atendida por meio do ministério desse homem que nesse dia foi perdoado já seria de qualquer forma mas conforme você pediu Estevam ore como Jesus tenha as suas preces atendidas. Esse era o meu recado para hoje se esse vídeo de alguma forma te tocou te abençoou compartilhe ele com alguém eu vou ficando por aqui até a próxima Tchau 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 Tchau